Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. E o tema hoje é o seguinte, será que o Brasil vai ou não vai para frente? Será que medida provisória expedida pelo presidente da República terá o poder de fazer com que haja uma verdadeira transformação econômica no Brasil? Será que você que é um pequeno empreendedor, você é sapateiro, você faz bolo em casa, você é açougueiro, você é pedreiro, eletricista, enfim, alguma profissão ou uma coisa mais tecnológica, você cuida de computadores, você tem programas, você pensa em ter a sua startup? Será que essa medida provisória foi direcionada para você? Ou será que tem outros assuntos que estão nessa medida provisória da liberdade econômica? Nós vamos abordar isso aqui rapidamente, espero esclarecer muitas dúvidas porque vocês estão interagindo com o nosso canal, né? Mas antes de entrar nessas questões, vou pedir para você dar o joia e você partilhar o nosso canal, né? Vou pegar aqui uma fala, gente, do presidente Bolsonaro nesse primeiro de maio. Olha só, gente, inclusive tem muitas pessoas que entram no canal e falam assim, ah, você toda hora chama o Bolsonaro de presidente. Sim, por uma questão muito simples, ele é o presidente eleito da República Federativa do Brasil. Se eu tenho simpatia ou não por ele, é outra coisa, mas todas as pessoas que forem eleitas democraticamente no país de que eu vivo, que eu amo, serão tratadas como presidente e depois, quando eles deixarem de ser presidente, ainda deverão ter esse tratamento como presidente da República, né? Você não tem a galeria dos ex-presidentes da República, você tem a galeria daqueles que foram presidentes da República. Bom, é espanado esse detalhe. Vamos partir aqui logo para a questão. Olha o que disse o presidente Bolsonaro no primeiro de maio, em cadeia nacional. da medida provisória que trata da declaração dos direitos de liberdade econômica, cuja finalidade é estabelecer, principalmente, garantias de livre mercado. Olha só, garantias de livre mercado. Então você que é sapateiro, açougueiro, startup, então segundo o presidente, agora livre mercado para você. Vamos lá. É uma iniciativa do nosso Ministério da Economia, que restringe o papel do Estado no controle e na fiscalização da atividade econômica. Bom, fiscalização da atividade econômica e papel do Estado. Nós vamos explicar aí se a União Federal pode agir nessas questões jurídicas e legais das pessoas que são microempresários, microempreendedores. Vamos lá. Está concretizada em direitos considerados essenciais ao crescimento do país, dos quais destaco, desenvolver atividade econômica de baixo risco para o sustento próprio da sua família. Bom, eu vou parar por aí, porque é o seguinte, o presidente, então, ele cita a atividade de baixo risco como sendo uma atividade que se destina a essa medida provisória. Gente, tem um negócio muito engraçado na cultura, na nossa cultura, né? Você, às vezes, quer simplificar as coisas ou você quer desburocratizar as coisas e aí você faz isso aqui. A medida provisória que cuida da desregulamentação ou de facilitar a vida do sapateiro, do relogioeiro, é essa coisinha aqui. E olha que está com letrinhas muito pequenas, né? Então, aqui, tem um calhamaço aqui de informações que, na verdade, não extingue por completo algumas disposições legais, não. Até cria algumas situações aqui. Mas o destinatário dessa medida provisória foi você, pequeno empreendedor? Você que já está vivendo meio que clandestinamente na sua atividade, você quer regular? Bom, na verdade, tem algumas questões aqui, sim, que dizem respeito a esse tipo de empreendedor. Só que o presidente da República e a medida provisória, ela não explica para a gente o que é uma atividade econômica de baixo risco. O que é uma atividade econômica de baixo risco? Pois é, é esse troço aqui que ele está regulamentando. A própria medida provisória diz que vai surgir uma nova norma para regular aquilo que é uma atividade econômica de baixo risco. E tem situações programáticas, que são princípios aqui da Declaração dos Direitos da Liberdade Econômica. E tem coisas muito interessantes, como, por exemplo, uma das imposições é que terá direito esse pequeno empreendedor de produzir, empregar e gerar renda assegurada liberdade para desenvolver atividade econômica em qualquer horário ou dia da semana observadas. Normas de proteção ambiental, restrições da obrigação de direito privado, norma referência de direito de vizinhança, legislação de trabalho. Ou seja, tudo aquilo que existe hoje, que poderia funcionar como um empecilho de alguém desenvolver uma atividade econômica, ainda continua funcionando. Porque imagine só, gente, vocês acham que a medida provisória, ela tem um condão de possibilitar que você tenha oficina mecânica a qualquer horário do dia ou da noite, que você tenha um local para consertar alto-falante, que você possa ter um galinheiro, uma funerária, uma boate, enfim, qualquer atividade econômica não precisará mais de regulagem nenhuma, de regulamentação nenhuma. Olha, até porque uma medida provisória, que é de âmbito federal, ela não tem o poder de alterar a responsabilidade jurídica e constitucional dos municípios e dos estados. Por exemplo, se você vai abrir teu negócio, essa medida provisória aqui, ela não extingue a possibilidade ou a imposição de você ter um laudo do corpo de bombeiro para alguma coisa que você pretenda desenvolver. Muitas coisas ainda serão exigidas. Mas a questão é a seguinte, será que essa medida provisória, desse tamanho que ela foi feita para você, sapateiro, relogioeiro, açougueiro, eletricista? Tem coisas aqui muito engraçadas, muito interessantes. Diz que você não vai poder ter restringido por qualquer autoridade a liberdade de definir o preço de produtos ou serviço. Gente, tem tabela no Brasil para alguma coisa? No Brasil já é. Você que é lanterneiro, pintor, eletricista, existe uma tabela, alguém que tabela o seu serviço? Você que vende bolo, vende empada, vende coca-cola, guaraná. Alguém está regulando o preço das suas coisas? Bom, pelo que eu sei, a única coisa que tem um preço regulado no Brasil são os remédios. Ora, se o governo está pretendendo liberar preços de remédios, vocês já imaginam as consequências disso, né? Certamente a indústria farmacêutica vai usar essa medida provisória e dizer, olha, vocês não podem regular o preço de um remédio. E quem puder comprar, compra, e quem não puder, morra. Ou como muita gente diz, né? Vai para a Venezuela, para Cuba, né? Tem muita gente que manda essa na lata, né? Tem coisas interessantes aqui, né? Que eu chamaria, assim, de minuto chinês. Por que eu digo isso, gente? Porque o presidente Bolsonaro disse o seguinte, que tinha grande crítica à China, né? Que a China não queria comprar no Brasil. A China queria comprar o Brasil, né? Vocês se lembram que ele andou falando isso na campanha eleitoral. E no artigo 4º dessa medida provisória, está dizendo que é dever da administração pública dos demais entes, né? Evitar o abuso de poder regulatório de maneira a, indevidamente, criar reserva de mercado, redigir enunciados que impeçam a entrada de novos competidores, criar privilégios exclusivos. Quer dizer, cria uma série de situações, assim, de barreiras que estão indo para o ralo. Então, gente, a China vai poder vir tranquilamente, porque ela não vai ter mais limitação nenhuma, segundo essa medida provisória, para disputar mercado no Brasil. Na Argentina, a gente teve uma consequência interessante e negativa lá para o povo argentino, porque esse tipo de situação que o presidente Bolsonaro está apontando aí, é a mesma que aconteceu na Argentina. Houve uma desregulamentação do mercado, se permitiu entrar todo tipo de multinacional na Argentina, elas entraram no setor de supermercados, estão vendendo fruta a balde lá, com preço menor, né? O que aconteceu na Argentina? Essa senhora é uma senhora aposentada, ela não está tendo dinheiro suficiente para comprar as coisas, então ela está aí nesse frutaço. Essa matéria é uma matéria de uma TV francesa na Argentina, onde os produtores argentinos estão quebrando. Eles eram mais de 7.500 alguns anos atrás, são 1.500 hoje, porque a oferta de produtos vindo pelas grandes cadeias de supermercado acabou com o pequeno produtor da Argentina. Eles estão quebrados e por isso eles fazem o frutazo, que é para distribuir frutas e verduras de graça para a população da Argentina. Bom, eu vou cortar por aqui para não ficar muito longo, gente, senão nosso vídeo fica bastante longo, né? Eu só quero aqui finalizar com algumas coisas. Bom, nessa medida provisória, que seria para esse fim, o presidente Bolsonaro não falou que estava abrindo essa questão e embutiu aqui na medida provisória essas coisas que acontecem muito no Brasil, né? No artigo 6º aqui, ninguém comentou, passou meio batido, mas o Titio aqui observou. Artigo 6º. Fica extinto o fundo soberano do Brasil. Ué, gente, o que isso tem a ver com essa medida? O fundo soberano foi um fundo criado, aliás, todos os grandes países têm um fundo soberano, que são reservas financeiras que eles têm, para caso, se ocorrer uma crise internacional, uma variação muito grande de câmbio, um problema de produtos energéticos, tipo petróleo, quebra de bolsa, quebra de mercado imobiliário, esses países têm um fundo soberano. O Brasil tem esse fundo soberano, mas o Temer quis acabar com esse fundo soberano, aliás, o presidente Temer quis acabar com esse fundo soberano por medida provisória e não aconteceu. Então, o que fez o presidente Bolsonaro? Meteu essa coisa que o Temer não conseguiu fazer, nessa medida que cuida, que seria destinada ao pequeno produtor empreendedor e coloca a extinção do fundo soberano, que tem alguns bilhões, ou tinha alguns bilhões de reais, acautelados lá nesse fundo, como tesouro de garantia. Era o dinheirinho que tinha debaixo do colchão, né? E o presidente Bolsonaro está extinguindo isso aí. Agora, para onde vai o dinheiro, se tem algum dinheiro, é que não está explicado aqui, né? Provavelmente o Temer queria fazer esse uso para abater juros da dívida pública e provavelmente Guedes quer fazer a mesma coisa, mas isso não está escrito aqui. Tem o artigo 7º também, que eu chamaria da alegria dos bancos, também que passou desapercebido. Por quê? Porque muda o Código Civil que diz o seguinte, em caso de abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode o juiz a requerimento da parte ou do Ministério Público intervir no processo para desconsiderá-la e seus efeitos em determinadas relações de obrigações seja estendido aos bens particulares de administradores, sócios da pessoa jurídica e por aí vai. O que quer dizer isso, gente? Quer dizer que se você é empresário, você tem sócios, a tua empresa quebrou por alguma razão, olha, não interessa. Se você está devendo a banco, o banco antes podia só ir atrás da tua empresa. Agora não. Esse negócio aqui chama desconsideração da pessoa jurídica. Agora vai poder ir nos bens dos sócios e das pessoas responsáveis pela empresa. Banco, segundo essa medida provisória, os credores ficaram na boa. Estão rindo pra caramba, né? E teve outra coisa aqui também. Essa medida provisória, olha só, né? O pequeno produtor que já sumiu aqui do papo, né? Eles regulam o fundo de investimento. Gente, fundo de investimento é pra lidar com dinheiro. Fundo de investimento é a comunhão de recursos constituídos sob a forma de condomínio destinado à aplicação de ativos financeiros. Aqui nós não estamos falando em investimento em produção. Nós estamos falando em especulação. Em dinheiro, gerando mais dinheiro. Mais um contrabando dentro dessa medida provisória. É troço pra caramba, né? Pra quem queria desregulamentar o mercado, esse troço aqui tá bem que regulando bonitinho, né? E pra finalizar, vamos chegar aqui no final. No último dispositivo dessa norma aqui, tá dizendo... Ficam revogados. Artigo 18. A Lei Delegada nº 4, de 62, de 26 de setembro de 62. A Lei Delegada, gente, é aquela que garantia o Estado a prerrogativa de, havendo uma crise de abastecimento, uma conspiração entre os produtores, os grandes produtores, de não oferecer produtos pra sociedade, o governo teria instrumentos de poder atuar sobre essa medida ou essa conspiração para regulamentar o mercado e fazer chegar produtos e bens aos seus destinatários finais, ou seja, os cidadãos. A medida provisória, ela saindo, agora as empresas podem fazer o que quiser que os instrumentos jurídicos pra atuar sobre essas empresas ficam zerados, né? Então, quem é grande produtor deve estar também mais feliz com esse tipo de... Tudo isso numa lei pra ajudar o pequeno, hein? Vocês imaginam só. E também entrou aqui com uma norma que muda um decreto número 73 de 1966 que cuida de seguros privados, empresas de seguros privados, retirando a reciprocidade, a obrigatoriedade e reciprocidade de empresas que cuidam de seguros privados. As empresas brasileiras que queriam estabelecer lá fora, elas tinham que obedecer as leis lá de fora. E as empresas que querem se estabelecer no Brasil, elas também teriam que se estabelecer com as leis do Brasil. Essa medida provisória também muda essas questões pra possibilitar também que as empresas venham pra cá e sem nenhum tipo de imposição pra concorrer com as empresas de seguro brasileira, né? Gente, por enquanto era só isso. Eu só fiz esse vídeo hoje. Eu queria falar um pouco mais de Venezuela, mas eu fiz esse vídeo hoje só pra ilustrar a pedido de muitas pessoas, né? O que tá nessa medida provisória e qual o seu alcance final. Eu não consigo crer que essa medida provisória que eu acabei de ler pra vocês, pelo menos fazer uma pequena análise, que ela vai resolver a situação do sapateiro, do relojueiro e da pessoa que está numa favela, numa comunidade. De fato, o grande problema pra essas pessoas é a economia que está travada e a falta de crédito, né? Entre outras coisas, né? O governo tá achando que apenas com a edição de uma medida de papel que vai fazer com que a economia comece a girar, né? Vamos conferir. Tá aí, apenas coloquei essas questões. Então, mande suas críticas e sugestões para o canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.